Olá pessoal, boa tarde! Hoje eu vou ensinar para vocês a fazer a multiplicação do seu detergente. Eu fiz com o de maçã da última vez, que já está no meu canal. Estou fazendo hoje de coco para mostrar para vocês que vocês podem fazer com qualquer fragrância, entendeu? Pode ser o de coco, pode ser o de tangerina, pode ser o neutro, tá? Então eu tenho aqui um litro e meio de detergente de coco. Vou precisar de um litro de água para diluir uma colher de sopa de bicarbonato e uma colher de sopa de sal, de preferência o cisne, tá? Aqui nesse outro pote eu tenho três litros de água, né? Três e meio. Então vai ser três e meio com um para fazer a mistura dos sais. Quatro e meio, com meio litro, cinco, com mais um litro, totalizando seis litros. Então vamos fazer essa multiplicação e potencializar, né? Para que ele limpe tanto quanto o do mercado. Então aqui eu vou colocar uma colher bem cheia de bicarbonato. É bem fácil, bem cheia. Vou botar só mais um pouquinho porque não encheu. Uma colher bem cheia de bicarbonato. Uma colher bem cheia de sal. Também vou colocar mais um pouquinho. como eu falei, dando preferência ao sal de qualidade. Tá? Então aqui eu vou deixar essa misturinha aqui. Depois eu mexo de novo. Vou deixar ela aqui no canto. Aqui eu vou estar despejando o nosso detergente de coco. É uma economia muito grande. Eu já fiz tem um tempo, ainda tô, ainda tenho mais uns três vidrinhos desse, do de maçã que eu fiz. E mostrando para vocês que vocês podem brincar de fazer a multiplicação e o melhor de tudo potencializando, tá? Vou colocar o seu detergente. Aí é detergente que não acaba mais. A gente pega essas promoçãozinhas. Deixa eu lavar aqui. Tirar o restinho que fica aqui dentro. Sempre sobra um pouquinho, né? E sobe. Então vamos lá. Deixa eu botar um pano aqui, pra botar eles para baixo, porque eu vou usar esses aqui também. Não tem problema nenhum. É detergente em detergente. Então já tá aqui o meu. Vou continuar misturando aqui meus sais. Mistura bastante. Vou começar a colocar agora a água aqui. Sempre intercalando um pouco da água. E um pouco da solução. O bicarbonato, ele ajuda a limpar, né? O sal ajuda a dar aquela engrossada, né? Não ficar aquele produto ralo. E ajuda na limpeza também. Bora lá. Mais um pouco de água. O segredo aqui é misturar bem. Perder um tempo misturando. Um pouquinho da solução. Depois que finalizar tudo aqui, eu vou ficar mais uns dois minutos mexendo. E volto para engarrafar junto com vocês. Tá? Então aqui o sal vai ajudar a ficar consistente. Mais um pouco de água. Mexer. Estou comigo aqui me mordendo. Acho que é meu cabelo. mais um pouquinho da solução. Mexe. É uma economia, assim, excelente. Aí você pode fazer um litro com 500 ml, aí você vai da sua imaginação. Você vai fazer a multiplicação, você vai misturando, eu tô querendo fazer, eu pra fazer 6 litros, eu usei 1 litro e meio, né? A quantidade de sal e de bicarbonato é a mesma, mesmo que você vai fazer pouco. Eu vou colocar, é, vou colocar o resto da água aqui. Mexer, e por último agora vou entrar com a solução. Aí é nesse tempo aqui agora que eu vou ter que ficar uns 2 minutinhos mexendo. Pra ele se agregar todo. Ele vai ficar na consistência do outro, tá? Desse de mercado, ele não vai ficar ralo não. Às vezes dá até essa impressão, mas quando passa dos dias, ele engrossa, tá? Então vou ficar aqui mexendo e daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês o resultado, tá bom? Então agora pessoal, já mexi bastante. Esse de pouco, ele tem uma consistência mais ralinha, mas não se engane não, tá? Ele já tá grossinho e vai ficar mais. Não se engane com o poder da limpeza não. Então agora vamos começar a encher. Botei esse pão aqui porque ajuda a não dar tirar um pouco desse... E não fazer tanta espuma. Se dá não ajuda a não. Eu vou terminar de encher os outros que estão aqui. Vou até tirar essa... Vou tirar essa etiqueta que eu esqueci de tirar, gente. Vou tirar com uma faca. Terminando de encher eu volto com vocês, tá? Rapidinho. Então pessoal, já tá aqui, né? Eu já engarrafei. Um litro, dois, três, quatro, cinco, seis, que é essa garrafa de suco que dá um litro. Mostrando pra vocês que esse detergente que eu comprei, da Minuano, então ele é um coco glicerinado. Então eu vou mostrar pra vocês, aqui o original, pode ver que ele é meleitoso. Ele não é aquele branco, branco, tá vendo? Então não deu diferença de tom quase, tá vendo? Esse aqui foi o dos que eu usei. Então agora vamos fazer o teste da espuma, né? Será que vai espumar? Vamos ver. Então olha só, com um litro e meio, quanto detergente você faz em casa. Porque botando água, as pessoas falam, ah, botou água. Mas a gente potencializou ele, entendeu? Com bicarbonato e o sal. Porque limpa muito, desengordura muito, sabe? Fica tão bom quanto do mercado. Então vamos fazer o teste da espuma aqui agora. Deixa eu ver se tá rodando aqui pra vocês, tá? Aqui é a bucha, né? Sem nada, né? Sem nada. Vou pegar uma aqui. Minha mão tá escorregando. Ai! Vou levantar esse pitoco aqui, tá brabo. Vou tentar pegar outro. Só que acho que tá com um defeito. A minha mão tá escorregando mesmo. Vamos ver. Ó, ele fica cremoso, tá vendo? Ele, passados os dias, ele vai engrossar mais. Ele engrossa por conta do bicarbonato. Agora vamos ver se espuma, né? O importante é espumar e limpar. Então, aqui ó. Tá a prova pra vocês. De quanto espuma. Da economia que vocês vão fazer em casa. Tá? Então, esse é o importante. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, dá aquele joinha, tá? Aquele joinha. Compartilha, comenta, se inscrevam. Tá? Pra me ajudar aí no meu canal. E isso. Mais uma economia. Tá? Uma grande, uma baita de uma economia, né? Você pega um detergente aí na promoção, né? Baratinho. Às vezes chega tá a noventa e nove centavos. Pode ser o IP. Tá? É... O Minuano. Ou... O outro que eu esqueci. O Limpol. Pegou uma promoção? Multiplica, minha gente. Multiplica, que vale a pena. Tá? Eu vou deixar aí uma descrição no link aqui embaixo. De um parceiro, tá? Com Ns produtos. Sabe? Automotivos. Eletrodomésticos. Eletros eletrônicos. Pra sua casa. Pro celular. Pro seu carro. Pra sua moto. Tá? Vale a pena dar uma olhada. Conferir. Tá? Que são confiáveis. E preço A. Maravilhoso. Ok? Beijos. Fica com Deus. E até o próximo vídeo.